Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K Quem fala com vocês é o Will, e tamo de volta aqui no Super Mario Maker Transante, né moleque? É, bom, o que nós vamos fazer hoje aqui é o seguinte, vamos botar aqui no Star Rank Eu amo Star Rank, quem não gosta de Star Rank? Quem não gosta de Star Rank? Todo mundo gosta de Star Rank, bota aqui tudo E vamos ver se a gente faz, sei lá, uma vez a cada duas semanas ou alguma coisa desse tipo Pegar e ver quais são as fases aqui que tão bombando no ranking de estrelinhas Ih, caralho, pela primeira vez, acho que na minha vida inteira, no top 5 não tem nenhuma fase que eu tenha feito No top 10 tem uma Tá, vamos lá, vamos aqui, vamos ver se a gente vai fazer uma, duas, não sei quantas fases a gente vai fazer Porque depende muito do tempo que vai levar pra passar, né? Vamos lá, ah, esse aqui é um automático, fica correndo, vamos ver Caralho, juro que eu pensei que eu fosse morrer Caralho, que bizarro Não fosse a barulheira da molecha, a fase era maneiraça Que isso, cara, que loucura Nossa, essa fase merece demais, moleque Que tá no... Eu entrei na lava Caralho 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 Essa aqui, tirando a barulheira, é uma das fases automáticas mais maneiras que eu já vi nesse jogo aqui, hein? Muito boa Vamos ver qual seria aqui a... O número 2 do Star Ranking Será que é... Easy, normal, esperto, super esperto Eu não sei, sei que essa daqui merece demais essa estrela aí, moleque Toma Pode ficar, neguinho Cadê? Cadê? O que tem pra... A seguir aí? Ahn... Mesma coisa? Caralho A... Vamos ver, vamos ver, vamos ver Corra e tal, Pedri, Topim e Lorena Tá Ah, também é automática Ah, deve ter alguma aí nesse top aí que não é automática Uau Nossa, quase morri Curtinha, curtinha Oh yeah What a time Maneira Maneira Eu gostaria de pegar uma fase que eu precisasse fazer realmente algum movimento e tal, né? Não só apenas correr Mas vamos lá Course Clear Muito boa essa fase Esqueci da estrela Mas muito boa essa fase Vamos lá, vamos ver o que tem aqui Número 3 Porra, na moral, mané A 1, a 2, a 3, a 4 e a 5 são automáticas A 6 também Tá, a 7 não é Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o top 5 E depois a gente dibra as automáticas, tá bem? Porque, assim, na real é bom isso daqui Não é bom, mas veja bem Não ocupa tempo, né? Uma boqueteira Eu sou boqueteira Quem tá ligado no Super Mario 2 Tá ligado na boqueteira Bem média essa automática, hein? Bem média essa automática, hein? Não vejo nada demais nessa daqui Por que que ela tá com tanta estrela, eu não sei Repetição e tal É Essa aqui eu não gostei, não O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, beleza? Eu achei meio bochinha, hein? Achei Veja bem Essa daqui eu faço Essa daqui é muito fácil até Né? Não sei por que que tá no... Ah, deve ser por causa do personagem Deve ser por isso que tá ali E tal Vamos lá Quarta fase Porra, qual não foi minha surpresa em... Tá, isso aqui é automática que tem que ficar parada Qual não foi minha surpresa em descobrir Que ele tá nos top 5 de estar arrancando que é tudo automática Uau Essa... Essa aqui Puta que pariu de novo, hein? Mário, anda, anda, cara Umas paradinhas pra mim Porra, maneira Isso aqui é maneiraça Gostei bastante dessa Rapidinha, né? Direto ao ponto O cara fica ali nadando na lava ali Quase indo pro espaço o tempo inteiro Gostei Essa era 4, né? Beleza Tamo chegando aqui na 5 já E adivinha Também é automática Pra frente, Wilson Beleza, vambora Fubuki Japoneso, piru pequeno, hein? Ok Silenciado Silenciado Silenciado, hein? Maneiro Eita porra Maneira é essa, hein? Vamos, eu e o Yoshi? Ih, caralho Cadê eu? Tô aqui embaixo Nossa Tá Corre roubado Corre, 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 corre Corre muito Ó o Yoshi, ó o Yoshi Caralho Esse aqui tá milimétrico Cadê o Yoshi? Tá ali, ó Tá Maneiro Ih, agora fodeu Agora eu vou matar muito E aí, vai ver de que agora, Bowser? Aí vai vir a bola Quando chegar a bola aqui Ele é dead Que vontade de pular, cara Maneiro Acabou Bem maneiro Essa fase Caralho Foi embora Caralho Foi embora, mané Caraca Olha só essa tela aqui Que maneiro Muito maneiro Muito maneiro mesmo Essa, hein, moleque Toma aqui essa estrela aqui Incrível essa Contou uma historinha maneira ali, vai Caraca Gostei, gostei muito Beleza Agora vamos pular a sesca automática também Vamos fazer a set Que eu acho que Vamos lá Desce Ah Não desce É zoeira Quase morri Ai Dei mole Dei mole Dei mole Ah, cara Ah, mentirinha Mentirinha Vai por cima Vai por cima Vai por cima Seu pau no cu Ai meu Deus Puta vida Isso aqui é assim Porque Não tem como Daquela piroquinha ali Dar um pulo Que 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 Caia direitinho Lá do lado Impossível Nossa A Bosta Corre Mário Caralho Cara Vamos Acontece De fuder Meus 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 Estou Deu mole Não que nem mole Veja bem Controle Controle Não ferra nada Eu que estou Dando mole Ah, mas que bom Que uma fase Que Essa aqui Se não for Super esperta Ela é no mínimo Esperta Ah, errei Ah, mentirinha Hein Boa Crão 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 Pula Filho Da Puta Ih, rapaz Não posso ficar gritando muito não Que a janela Tá aberta A janela Tá aberta Tava falando Crão 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 Uma pulou Nem acredito Porra Cara Eu quero só deixar aqui É Claro Né Cara Que eu estou Muito triste Entendeu Com essa morte Do Mario Não era planejado Ela foi Na verdade Precoce Na verdade Tranquilo Ah Nossa Ah Não vai dar tempo Ah Meu Deus Pô Duvido Mas essa fase aqui Não está no esperto Nunca Essa fase aqui É super esperta Ai, morri Eu sei Antes de morrer Mas tu vê Como é que eu sou Um cara Muito morrífero Ok, ok Ai, por favor Não 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 Pior que eu não sei Onde ganhar tempo Cara, eu não sei porquê Mas eu Não adianta Não importa o que eu faça Eu sempre Sempre acabo o tempo No mesmo lugar Bizarro, cara Vamos ver se essa Legenda vai ser Diferente Não, eu entendo Que eu perco tempo Lá naquela subida Do gelo Mas porra Vamos lá Ah, fodeu Aqui fodeu Sempre morro aqui Mesmo assim Mesmo que eu Mesmo que eu Não perdesse aquele tempo Ali no gelo Eu vou te falar Que não é possível Passar Vai Não tem tempo Pra isso Deve ser Alguma zoeira Ué Não é possível Tem alguma coisa Que eu não estou vendo Eu vou um pouco melhor Agora Mas mesmo assim Não vai dar tempo Não Porque eu não vou Aqui Eu nem estou nem vendo Machado Gente, se vocês estiverem vendo Alguma coisa nessa fase Que eu não estou Porra, deixa nos comentários Eu vou parar por aqui Porque eu estou quase 40 minutos Só nesse Chego ali toda vez E não sai disso E aí? Porra, se eu não parar Isso aqui Esse vídeo não sai hoje Tá maluco? Bom, vou tentar fazer Isso daqui E trazer num outro dia Tá bem? Como eu costumo fazer aqui Um negócio é isso aí Eu não sei como acaba isso De verdade Tá bem, galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Apesar desse Fiasco aí no final Né? Mas é isso, mané Eu já falei Vou ficar por aqui, né? Dá uma olhada aqui Na descrição Tem sempre alguma coisa Interessante pra vocês Tem outros canais Outros conteúdos Tá bem? E tem também Aqui as minhas redes sociais Tudo Igor Tudo Igor direto Valeu? Então é isso Valeu Até a próxima Tchau, tchau Uou